Música Havendo coro regimental, presente do Ministério Público, iniciamos nossa sessão e temos aprovação das atas 1361, 1362, 1363 e 1364 deste plenário. Coloco em discussão, alguém que se não há discussão, então aprovado. Passamos ao julgamento de processo, pedido de vista, processo 24.630, tem como relator o conselheiro Ronaldo Polanco e o revisor, conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, este é um processo e eu trazia um voto alinhado com o relator, isso na sessão passada e com a pronúncia do Parque, que apontava que no primeiro quadrimestre de 2018, a instrução dentro do processo apontava que a despesa de pessoal era 53,7. Se essa despesa de pessoal efetivamente for 53,7, tanto a pronúncia do relator quanto a pronúncia do Parque está perfeita, perfeita, porque ele está acima dos 95% do limite prudencial, mas não está acima da despesa de pessoal. Então, nesses casos, o tribunal notifica, mas não impunha a multa. Pronto. Porém, e eu vinha com o meu voto pronto, porém, foi levantado pelo nosso conselheiro decano, o conselheiro José Augusto, acompanhado pelo conselheiro Valmir e pela conselheira Dulce, que eles, verificando dentro do sistema, encontraram um alinhamento de despesa de pessoal acima deste valor que estava na instrução. Então, em terceiro quadrimestre de 2016, já alinhava e apontava o avião, o bico do avião em 58,37, fechou 2017 com 63,23 e iniciava 2018 com 63,3. Quando nós, então, nós pedimos vista do processo em função desta dissonância de valores. Quando agora acessamos os valores através do sistema, aí comprovamos que efetivamente o número é 63,3. E o que nós, então, entendemos hoje? que, como há um print dentro do processo de 53,7, está ocorrendo um erro no processamento quando há o início da movimentação dentro do sistema. Então, nós precisamos ajustar isto, porque, senão, ele nos levará a erros como este que estava sendo cometido. Então, depois de alinhado, então, ele agora no 63,3, então, com isso, o voto, com o que estava dentro do processo, está coerente com o do relator e o do outro parquê, mas quando nós visualizamos agora as quantidades e fechamos pelos valores efetivos que estão lá, dentro da despesa do pessoal, que atinge um montante de 13 milhões, de 15,686 mil, para uma receita corrente líquida de 24,75 milhões, aí nós entendemos que ela efetivamente, o número certo seria 63,3. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do decano, conselheiro José Augusto, nobre conselheiro José Augusto, conselheiro Valmir e a conselheira Dulce, para aplicação da multa de 14.280, encaminhamento à Câmara Municipal, TJ e Ministério Público, e notificação para que haja recomendação para recondução. Mas também ficaria, então, o alerta, para que nós possamos dar uma olhadinha no sistema, para quando o envio dos dados, eles já sejam processados no formato certo. Correto. É como o voto, senhora senhora. Senhor presidente, só uma... Eu tomei um cuidado ontem de ver quanto é que está a despesa de pessoal nesse período, sem nenhuma alteração. Então, está tendo algum desencontrado? 57%. 57, alguma coisa. 57,97. Isso agora é... Perfeito. Agora. É. Então, primeiro quadrimestre de 2019, 57,97. Então, ele depois... Mas nesse período, nessa data ali, foi verificado no sistema... Eu digo, ó... Então, verifique na data, que é o primeiro bimestre, quadrimestre de 2018. Primeiro quadrimestre de 2018. Era 53, a não ser que esteja... Esteja sendo duas visualizações. Aí eu pedi, inclusive, o print, agora de ontem, né? De maio de 2018... Até abril de 2018. Então, aqui, somando as despesas de pessoal, então, por isso que eu cheguei a esta conclusão e bate com o novo valor, que agora está explicitado dentro do sistema. Então, mas nós temos que tomar uma atitude para que isto não... Não ocorra mais. Não fique... É porque pode ter um print, um print num dia, né? Você tem uma foto hoje, e aí você tem uma foto amanhã. Aí mudar. Mas eu não posso estar pegando o print do dia que eu vou votar. Tem que ser dentro do processo. Dentro do processo. Dentro do processo está 53. Não, dentro do processo, visualmente, presumibilmente, mas está 63. Bom, aí está no... No processo, 53. 53. Confere com o dia lá. Não, está vendo hoje. Com o dia. Se o rapaz, se o gestor não sabe, não pegou esse dado, ele se defendeu em cima de 53 e estava agindo em cima de 53. Aí se está 62, e você como relator está trabalhando em cima disso. Natural. E aí ver hoje que está 57, é bom realmente a sua sugestão. Agora, com relação à aplicação de multa, eu acho até que V. Exª tem razão. Como gera a aplicação de multa, talvez nós pudéssemos transformar o processo, porque, assim, V. Exª tem razão, o Conselheiro Polanco. Nós estamos aplicando uma multa após uma citação em 53,7%. Exatamente. Então, numa situação dessas, talvez fosse mais interessante, nós transformarmos de novo o processo em diligência, confirmarmos o valor, citá-lo novamente, e aí, então, fazer a aplicação da multa. Então, eu altero até em função dessa apoderação do Conselheiro Polanco, eu alteraria o voto nessa sugestão de transformar ele em diligência para que seja ratificado, ou ratificado o valor que está aqui, e aí, então, o procedimento para depois fazer a citação. E aí, se considerarmos que o meu voto acompanhado da Conselheira Doutor e do Conselheiro Valmir, eu sou maioria. E a minha visão é que, em cima do que está presente, que não se alongue por questão de economia processual, o direito a recurso dele é breve. Se justifica e se corrige da mesma forma. Eu acho que, nesse sentido, da divergência de votos, seria interessante os outros dois conselheiros que votaram estarem presentes. Exatamente. Conselheira Dulce e Conselheiro Valmir. Então, nós poderíamos suspender este processo. Este processo, o novo relator, seria mais... Apresentar ele na outra sessão, então. Pois não. Retirado de pauta, dá pedido do novo conselheiro revisor. Sim, claro. Passamos ao julgamento de processo. Processo 20.027, que tem como relator a sua excelência, conselheiro José Alvarez. Obrigado, senhor presidente. Novo procurador, senhoras conselheiras, seus conselheiros. Trata-se da pressão de contas da Câmara Municipal, centralizado por uso de exercício orçamentário e financeiro de 2014. Responsabilidade do senhor Paulo Lopes Matheus Cachinauá, presidente da época. E, encaminhando a documentação da DAFA, segundo disse, em relatório de análise técnica, constatou as seguintes irregularidades. Descumprimento do inciso 3 do anexo 5 do manual de referência à primeira edição, resolução TCE 87 de 2013, em face do não encaminhamento do relatório circunstanciado. Na análise das transferências bancárias recebidas e concedidas, apresento divergência, saber dois pontos. A Câmara Municipal e a análise informam que tem recebido a título de 2 décimo o montante de R$ 345.604,51. No entanto, a Prefeitura Municipal informa que tem repassado R$ 499.572,03. Inconsistência dos demonstrativos entre 5 e 6, uma vez que o erro ocorrido no lançamento e estorno dos 2 décimos comprometeu a análise dos itens em questão. O saldo financeiro transferido para o exercício seguinte foi confirmado por meio de um extrato bancário, no entanto, está lançado de forma incorreta no balanço financeiro item 5.1 e sub-item 5.1.1 a ver descumprimento dos preceitos dos artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal 4.01320,64 em razão dos bens doentes não estarem devidamente contabilizados e inventariados, sub-item 6.2.1. Isso cumprimento do artigo 1º da Resolução TCE 83, 2013 e artigo 1º da Resolução TCE 87, 2013, por não constar no sistema de legislação eletrônica, elege-se a Lei Resolução que fixou os subsídios dos edis e por não enviar as fichas financeiras do anexo do PCA do sistema a GRTCAS, sub-item 8.6. Inconsistência nos pagamentos de diárias no valor de 37.600 reais. Haja vista a imprecisão dos históricos, pois estes não esclarecem a real motivação da referida despesa. Descumprimento dos artigos aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 88 e 23 da Constituição Estadual de 89, combinado com a Resolução TCE 876-2012 pela não criação do controle interno do Poder Legislativo Municipal. Citado, o senhor Diopalo Lopes Matheus Castinoá, presidente à época, não respondeu a situação no fórum de certidão dessa cratera das sessões da Folha 28. Em tempo, advém da parte do gestor da defesa com documentação de Folhas 31, 129, que encaminhada a Dafa, a segunda de setembro produziu relatório complementar de análise técnica, acolhendo em parte a defesa, mas permanecendo ainda as contas irregularidades em face dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.8 deste relatório. Também mandei citar o senhor Cláudio Roberto Mineira Araújo, responsável pela contabilidade, quanto aos questionamentos apresentados no relatório técnico de análise, mas este não é prefeitura da defesa, saindo da Secretaria das Sessões da Folha 145. Combinado do processo ao Ministério Público de Contas, os senhores procuram as jovens e individualidades, todos sendo feitos as folhas 147, 150, da Excelência. Relatório. Com a palavra, a sua Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Paulo Lopes Matheus Castinauá, presidente da Câmara na época, e do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2015, cumprindo o prazo estabelecido no parágrafo segundo do artigo segundo da resolução TCE nº 87, barra 2013. A análise técnica procedida pela segunda inspetoria constatou irregularidades nas contas de gestão, propondo a citação do responsável e do contador, contudo, naquela oportunidade, somente o presidente da Câmara foi notificado, deixando transcorrer em álbios o prazo oferecido. Em prestígio é o princípio da verdade real que norteia os procedimentos neste âmbito. O nobre relator autorizou a juntada de documentação protocolada pelo gestor intempestivamente sob as folhas 31 a 129. Após a análise a área técnica deste tribunal acostou o relatório complementar de folhas 132 a 137, concluindo pela regularidade na fixação e pagamento dos subsídios dos vereadores, acatou o relatório circunstanciado, enviado pelo defendente, mesmo atestando sua intempestividade, e considerou regular parte das diárias concedidas. Todavia, ratificou as seguintes irregularidades, considerando a insuficiência ou ausência de elementos capazes de saneá-las. Um, divergência no valor das transferências recebidas a título de doadécimos, quando comparadas às informações dos demonstrativos contábeis do Poder Executivo e da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus. Dois, inconsistência no balanço financeiro, DVP, e balanço patrimonial em razão de erro no lançamento dos doadécimos, invalidando os resultados apresentados. Três, incorreção do saldo financeiro lançado no anexo 13. Quatro, descumprimento aos preceitos dos artigos 94 a 96 da Lei nº 4.320, barra 64, em razão da ausência de contabilização e registro e inventário dos bens da origem. Cinco, a ausência de portarias relativas a diárias em um montante de R$ 10.900, além de ausências e inconsistências nos históricos dos empenhos. E seis, inexistência do sistema de controle interno, infringindo as determinações constantes dos artigos. 31 e 74 da Constituição Federal e 23 da Constituição do Estado do Acre. Em suas conclusões, a segunda inspetoria propõe a irregularidade das contas, a devolução dos valores não comprovados das diárias e a aplicação de multas responsáveis, sem prejuízo da prévia notificação do contador, considerando que esta não ocorreu na época oportuna. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 3 de maio de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que, em relação ao item 1 acima, que trata da divergência nas informações sobre os doadécimos efetivamente repassados ao Legislativo, as informações constantes no CIPAC dão conta de que, de fato, ocorreram erros nos lançamentos contábeis, visto que o Poder Executivo registrou em duplicidade o repasse à Câmara relativo ao mês de março de 2014, sendo que a Câmara fez o estorno desse lançamento também em duplicidade e ainda deixou de contabilizar os repassos dos meses de março em abril de 2014. Por essa razão, o valor demonstrado na contabilidade da Câmara importou em apenas R$ 345.604,51, e na contabilidade do Poder Executivo em R$ 499.562,03. Essa mesma diferença causou o saldo negativo demonstrado no balanço financeiro da Câmara, tanto é que, se desconsiderarmos os lançamentos equivocados, o saldo será exatamente aquele apurado e confirmado pela área técnica através dos extratos bancários. Em vista disso, apesar de não demonstrado através de extrato bancário que a Câmara devolveu o doodécimo recebido em duplicidade, o cruzamento das informações constantes do SIPAC, aliado ao saldo financeiro comprovado no respectivo extrato bancário, em 31 de dezembro de 2014, revela que não houve ocorrência de dano, apenas erro contábil. Ante o exposto e considerando a regular citação do Sr. Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, este Ministério Público de Contas opina a. pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas em tela com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, b. pela condenação do Sr. Paulo Lopes Matheus Caxinauá ao recolhimento de R$ 10.900 aos cofres do Tesouro Municipal, nos termos do artigo 54, caput, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em razão da não comprovação da finalidade pública no pagamento das diárias concedidas, conforme noticiado neste parecer, bem como pela aplicação de multa acessória prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal, fixada a critério do plenário. c. pela aplicação de multa sanção ao Sr. Paulo Lopes Matheus Caxinauá, dosada a critério do plenário, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2 da citada lei, em razão da irregularidade noticiada no item 6 deste parecer, configurar grave infringência às normas legais de regência da matéria, d. pela aplicação de multa sanção ao Sr. Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador da origem, nos termos da previsão incerta no artigo 89 do mesmo diploma legal, em razão das irregularidades noticiadas nos itens 1, 2, 3 e 4 deste parecer, além de terem ocasionado inconsistência dos resultados apresentados na presente prestação de contas. E. Pela notificação do atual gestor da origem, a fim de que promova a atualização do inventário dos bens móveis e imóveis, considerando que a apuração dos valores das respectivas contas, com base no exercício de 2013, já é objeto de tomada de contas especial no âmbito desta Corte de Contas, a fim de que os próximos balanços patrimoniais possam demonstrar com fidedignidade os saldos do ativo imobilizado, que proceda em prazo a ser assinada a implantação do sistema de controle interno, caso ainda não tenha feito, sob pena de responsabilidade e exasperação da análise nas próximas edições da matéria. I.F., pela comunicação do apurado, bem como da decisão plenária correspondente ao Conselho Regional de Contabilidade, para as providências que entenderam adotar, em razão da sua competência fiscalizatória do exercício profissional das atividades desenvolvidas pelos contadores. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator, para o seu voto. Prossigo, excelência, obrigado. Tendo em vista o resultado da análise do feito e do acolhimento em parte da defesa apresentada pelo gestor e ainda a citação do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, responsável pela contabilidade, em face aos questionamentos apresentados no relatório técnico e análise Folha 142 barra 144, o qual não aproveitou sua oportunidade de defesa, conforme o cestidão da Secretaria das Sessões das Folhas 145, tendo em vista permanecerem as contas irregularidades em face da não justificativa dos itens 2.1, 2, 3, 4, 5 e 8 deste relatório, voto 2 pontos a. Pela emissão de acordo considerando irregular a pressão de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício orçamentário e financeiro de 2014, responsabilidade do senhor Paulo Lopes e do senhor Matheus Castinauá, presidente da época, confundo da Lei Complementar Estadual 38 barra 93, artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, em fase grave infração à norma legal ou regulamentar, toda de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial e de injustificado dano erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. B. Pela condenação do senhor Paulo Lopes e Matheus Castinauá, ao recolhimento de R$ 10.900 aos cofres do Tesouro Municipal, os termos da Lei Complementar Estadual 38 barra 93, cap, artigo 54, cap, e razão da não comprovação na finalidade pública do pagamento de diárias concedidas, conforme noticiado no parecer do parque. C. Pela aplicação de multa acessória ao senhor Paulo Lopes e Matheus Castinauá, presidente da época, no montante de 10% no valor de R$ 10.090, sobre todo o valor a ser devolvido com o fulcro da Lei Complementar Estadual 38 barra 93, artigo 88. D. Pela aplicação de multa sanção ao senhor Paulo Lopes e Matheus Castinauá, no valor de R$ 7.140, com o fulcro da Lei Complementar Estadual 38 barra 93, artigo 89, inciso 2, em razão da irregularidade quanto à não existência do sistema de controle interno, infringindo as determinações constríveis na Constituição Federal de 88, artigos 31 e 74 e ainda na Constituição Estadual de 89, artigo 23, item 2.8, folha 135 dos autos. P. Pela aplicação de multa sanção ao senhor Cláudio Roberto Piedeira Araújo, contador, com o fulcro da Lei Complementar Estadual 38 barra 93, artigo 89, ciso 2, no valor de R$ 3.570, em razão das seguintes irregularidades. 1. De violência do valor de transferências recebidas a título de doa décimo. 2. Inconsistência no balanço financeiro do IPB e balanço patrimonial, em razão do erro do lançamento dos doa décimos, invalidando os resultados apresentados. 3. Em correção do saldo financeiro lançado do anexo 13, item 2.4, folha 134, e 4, descumprimento dos preceitos dos artigos 94, a 96, da Lei Federal, 422, mais 64, em face da ausência de contabilização e registro de inventário dos bens da origem, item 2.5, folha 134. Todos esses itens configuraram graves infringências na rua legais atinentes à contabilidade pública, além de terem ocasionado a inconsistência dos relatórios apresentados na presente pressão de contas. DEF, pela notificação do autor gestor da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, que promova a atualização do inventário dos bens móveis e imóveis, considerando que a apuração dos valores das respectivas contas com base no exercício de 2013, já é objetivo de tomada de contas especial no âmbito deste tribunal, a fim de que nos próximos balanços patrimoniais possam demonstrar com fio da dignidade os saldos do ativo imobilizado. Dois, proceda no prazo de 90 dias, a partir do recebimento deste, a implantação do sistema de controle interno, caso ainda não o tenha feito, sob pena de responsabilidade e exasperação da análise das próximas edições da matéria. E g, pela comunicação desta decisão do Conselho Regional de Contabilidade, para as providências que entenderam adotar, em razão de sua competência fiscalizadora, do exercício profissional das atividades desenvolvidas pelos contadores. E após as formalidades de ensino pelo arquivamento da seleção, o meu voto. Em votação, conselheiro, o Valmir já tem visto o processo anteriormente, está... ou se... Sr. Presidente, eu estava, inclusive, ouvindo o voto do nobre conselheiro José Augusto, eu estou apto a votar, sim. Eu votaria com o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto do conselheiro relator, do nobre conselheiro José Augusto, porém, sem a aplicação das duas multas do 89, tanto do prefeito quanto do contador, não houve dano, houve atrapalhada. Então, na hora de corrigir a receita, tira que está em duplicidade, aí não tira só o que está em duplicidade, tira também o original e aí deu todos esses erros de saldos inconsistentes, mas sem dano. Então, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator com a devolução, com a multa do 88, mas sem as duas multas do 89. É como o voto, senhor. Acessório. Eu, desculpe-me, eu corrijo de fato porque não é suficiente se nós considerarmos que vem um processo anterior para se procurar. Já o conselheiro relator acompanha o nobre conselheiro Malheiro. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu acompanho o entendimento mas eu, inclusive, vou retirar a devolução das diárias. Se a gente for analisar o exercício de 2014, todo, uma Câmara Municipal no Jordão gastar 10 mil reais, é mera burocracia. Em algum momento vai, se comprova, 10 mil reais de diária para quem entra para os rios ou vem para Rio Branco, o que faltou, talvez, se tem atrapalhado o contador, não está lá fazendo a operação contábil, para fazer o devido lançamento com o histórico do empenho histórico na contabilidade, eu acho que em alguma falta, talvez, para nós um pouco de prudência da área técnica de ficar observando a movimentação de uma Câmara Municipal dessas. 10 mil reais é insignificante. Então, eu não multo, eu não peço devolução desses. O contador, essas atrapalhadas realmente findam, se tem atrapalhada na contabilidade, como é que o gestor vai decidir? Eu acho que no futuro, talvez câmaras igual a essa, a gente deveria analisar por amostragem, porque é tão insignificante e o trabalho que a gente gasta, gasta muito mais trabalho em analisar um processo desse que os 10 mil de diárias. Eu voto aqui pela regular com ressalva, se não vai ter a devolução e não vou ver a contabilidade, eu vou fazer um voto de regular com ressalva nessa prestação de conta. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o relator, excelência. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Rondado Polanco. Passamos ao processo 23.678, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora este processo de denúncia efetuada pelo advogado Sr. Isaac de Mendonça Freire, com vistas a apurar irregularidade na Prefeitura Municipal de Jordão, em razão de pagamentos supostamente indivíduos à servidora Nájila Maria Figueiredo Silva, sob o fundamento de que acumulou de maneira ilegal os cargos de professora pelo município e de diretora de escola percebendo nos meses de fevereiro a abril de 2014 a remuneração integral de diretora R$ 5.200,00 acumulados com o de professora municipal de R$ 1.912,10 e a partir de maio apenas o salário de diretora de R$ 5.200,00 reduzido de professor de R$ 2.770,00 que era cumprimentado pelo município. Apontando dano com isso ao horário pelos três meses que recebeu os dois salários sem a contraprestação de serviço os quais totalizavam um montante de R$ 5.736,30 Aponta ainda que o município não tinha lei para ceder servidor para o Estado pelo que seria indevida de qualquer forma a complementação do salário mencionado. Alguém de olho estava alguém focado foi lá na transparência e viu essa acumulação recebimento de salários houve uma correção em abril em maio mas não houve correção de fevereiro março e abril o relatório de análise técnico preliminar realizado pela quarta inspetoria conclui em primeira análise ter havido acumulação indevida por excesso de carga horária porque totalizava 85 horas pela senhora Nájla Maria de diretora professora P2 30 horas e o de professora do município com 55 horas professora P2 ambos no município de Jordão durante o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018 e ter ocorrido possível cometimento de ato de improbidade administrativa em função de conduta contrária aos princípios da administração pública por parte do gestor senhor Elson de Lima Farias prefeito do município por a princípio aquecer com o acúmulo indevido devidamente citado senhor Elson de Lima Farias não encaminhou a esta igreja a cor de conta dos documentos que lhe foram solicitados bem como não apresentou defesa para demonstrar se os serviços foram devidamente prestados com a qualidade sem comprometimento da eficiência do trabalho em relatório de análise técnica conclusiva as folhas 79 e 81 a segunda inspetoria concluiu que pela notificação do senhor Elson de Lima Farias que se instaurasse e concluísse processo administrativo disciplinar e nos favor da servidora Nájila Maria de Figueiredo Silva visando apurar os fatos debatidos no presente processo e ainda pela aplicação de multa ao gestor com foco no artigo 89 da lei complementar 38 o doutor parquês pronunciou as folhas 86 e 88 coadunando com este posicionamento é o relatório exceção uma palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação trata-se de denúncia encaminhada à presidência desta corte pelo senhor Isaac de Mendonça Freire informando o acúmulo indevido de cargos públicos por parte de uma professora do município de Jordão assumir o cargo de diretora de escola da rede estadual a servidora em questão foi cedida pelo município de Jordão ao estado do Acre com base em um acordo de permuta tendo assumido a função de diretora de escola a quarta inspetoria constatou que apesar da permuta a servidora manteve vínculo ativo com o estado e com o município percebendo remuneração das duas fontes pagadoras nesse caso imperioso perquerir se a professora em questão efetivamente ministrou aulas na rede municipal de ensino no período em questão com possibilidade de ocorrência de dano erário e improbidade administrativa a DAF encaminhou o ofício ao prefeito Elson Lima Farias requerendo a folha de ponto relativa ao período de 2016 e 2017 e documentos que comprovem o efetivo exercício do cargo não havendo qualquer resposta por parte do gestor o processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 3 de maio de 2019 este parquejo já se manifestou em matérias similares que em casos de acumulações indevidas de cargos a origem deve realizar apuração mediante processo administrativo disciplinar devendo tais questões serem analisadas por esta Corte de Contas em caso de ausência ou insuficiência dos sistemas de controle de frequência ou quando há indícios claros de participação ou omissão por parte dos dirigentes das unidades a omissão do prefeito ao deixar de encaminhar os dados necessários para a averiguação da lotação e cumprimento da carga horária por parte da professora não define de per si a responsabilidade deste pela acumulação embora tal questão pudesse ter sido aprofundada devendo incidir sua responsabilização por não atender a diligência desse tribunal ante os postos este ministério público de contas opina um determinar ao prefeito do município de Jordão senhor Elson de Lima Farias a abertura de processo administrativo com vistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte da servidora inclusive quanto a possível ocorrência de dano estabelecendo o prazo para a conclusão dos trabalhos e dois abrir processo para verificar a ocorrência da conduta descrita no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 por parte do senhor Elson de Lima Farias por não ter atendido as diligências de folhas 38 e 45 é o pronunciamento uma palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência então para nós entender é um processo a revelia é um processo onde não há nenhuma comprovação de conta prestação o gestor não veio ao processo mas ocorreu o seguinte provavelmente a senhora a servidora do município foi escolhida como diretora de um colégio estadual total de horas 85 então teria que trabalhar até mais da meia noite um pouquinho então 55 num com 30 no outro e o pessoal não percebe nos meses de janeiro de fevereiro março e abril ela recebe a remuneração integral do estado e a remuneração da professora onde ela não estava dando aula porque ela estava aqui provavelmente do mesmo jeito que houve a denúncia alguém deve ter dito ó mas ela está recebendo de dois lados e aí a partir de maio reduzem no de diretora o valor da prefeitura e aqui vem a incoerência porque a prefeitura sequer deveria estar pagando ela recebia 5 e 200 aqui mais 2 mil aqui e depois tiram neste 2 mil aqui não tirem neste aqui os 2 mil que ela recebia da prefeitura quando a prefeitura se deu ela sem autorização não deveria nem ter cedido e continuou mantendo isso aqui poderia dar devolução integral do ano inteiro e ele é inclusive quantificado pelo denunciante corretamente porém como ele foi abatido depois no estado não cabe aqui a devolução também do prefeito porque os dois são públicos mas esses 3 meses que houve um recebimento maior quantificado e colocado aqui neste valor este cabe a denúncia cabe a devolução e nem precisa do processo administrativo então nesse sentido em que pese poder-se inclusive hoje discutir acumulação de cargo horário 85 mas aí tem que haver uma comprovação fática então o STF disse que quando há assim um horário imenso grande não cabe como antigamente a gente dizia olha passou aí de 60 horas já vamos pedir devolução não mas aí eu tenho que fazer a comprovação mas ninguém veio aqui ao processo o gestor não veio para fazer isso então em que pese poder discutir se a acumulação de carga horária mesmo sendo excessiva desde que não houvesse choque de horário apresente ser elevado não veio o gestor apresentar a justificativa necessária para sua aceitação deixando o caso a revelia sendo que em maio o pagamento de professor passou a ser descontado na remuneração total do diretor pelo que se correto também deveria ter sido feito nos meses de fevereiro março e abril pelo que sem justificativa razoável do gestor fica anotado o dano horário apontado na denúncia de 5.736 reais e 30 centavos cabendo a responsabilidade ao sedente o gestor municipal que não tinha autorização e o fez por não ter abatido no valor final da remuneração paga a servidora em sessão sem a devida autorização legal mantendo o seu salário não se discutem os demais meses por estarem ajustados a remuneração máxima laboral da servidora assim sendo voto por acatar em parte a denúncia condenando o prefeito do município de Jordão o senhor Elson de Lima Farias a devolver aos cofres municipais o valor de 5.736 reais e 30 centavos pagos endividamento da servidora Nájila Maria de Figueiredo Silva sem a devida contra a prestação de serviço nos meses de fevereiro março e abril de 2014 acrescido da multa de 10% prevista no artigo 88 da lei complementar 38 havia realmente uma vigilância em cima porque o denunciante ele trouxe os prints da transparência os salários de um lado do outro então havia aqui realmente uma vigilância grande em cima do assunto após as previdências que seja dada ciência da presente decisão ao denunciante e aos secretários e aos secretários de municipal e estadual de educação após as previdências de estilo pelo arquivamento dos autos como voto senhora em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Maria de Jesus com relator aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo 131.192 que tem como relator a sua senhora o conselheiro Antônio Jorge Antônio Malheiro relatório trimestral do tribunal de contas da presidência do conselheiro Valmir Ribeiro e vice Ronaldo Polanco o presidente me impor impedido nesse processo e assim eu vou continuar aqui pode permanecer não voto pode permanecer tanto vossa excelência como o conselheiro Ronaldo Polanco pode permanecer no plenário passamos ao processo conselheiro Antônio Malheiro Obrigado Silêncio Silêncio é um relatório de atividade do tribunal de contas do estado do Acre terceiro trimestre de 2018 realizado de acordo com o que manda o regimento interno onde coloca as atividades desse tribunal das diversas áreas presidente controladoria DAF então ele está devidamente instruído e assim pronto para como manda também o nosso regimento a constituição se encaminhar à assembleia então é o relatório Silêncio com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação o relatório em referência de responsabilidade do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro presidente à época sistematizado pelo controle interno com os documentos de estilo foi elaborado em atendimento ao capte do artigo 107 da lei complementar número 38 barra 93 e ao inciso 37 do artigo 13 do regimento interno do tribunal de contas ante o exposto este ministério público de contas opina pelo encaminhamento da matéria à assembleia legislativa do estado do Acre nos termos do parágrafo 4 do artigo 61 da constituição estadual de 89 é o pronunciamento em votação com a palavra o novo relator para o seu voto silêncio nessa mesma linha em função da sua coerência e correção pelo encaminhamento da assembleia legislativa com fundamento do artigo 61 para a 4ª constituição criana combinado com o artigo 13 inciso 37 do regimento interno deste tribunal e como voto silêncio em votação conselheiro josé augusto relator conselheira maria de jesus com relator essa presidência então para completar a coro acompanha o voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.782 que continua como relator sem excelência conselheiro antônio malheiro Obrigado excelência trata agora este processo de um pedido de revisão da decisão contida no acordo de 2018 exerado nos autos do processo 24.125 que apurava responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no licon apresentado pelo nosso parquê nele a unanimidade naquele acordo a unanimidade decidiu-se nos seguintes termos portanto a emenda apurava responsabilidade procuradoria geral do estado cadastramento intempestivo de informações cumprimento do marco temporal definido no acordo de 1799 arquivamento apurado cadastramento intempestivo no portal da documentação relativa adesão ao sistema de registro de preço e contratos firmados pela PGE em data que obedece a prorrogação do prazo concedido pelo pleno do tribunal através do artigo do acordo de 1799 de 14 de junho de 2018 e assim com base nisso o acordo acordaram os membros da primeira câmara do tribunal de contas do estado do acaso por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pelo arquivamento dos autos o doutor parquê ingressou com o presente pedido de revisão com vistas a modificar a decisão que eximeu a gestora da multa em face do não envio ou envio intempestivo dos dados referentes às licitações da PGE conforme determina a resolução deste tribunal 97 de 2015 alega o recorrente que a decisão contida no acordo de 1799 não pode servir de arrimo para estabelecer novo marco temporal para o envio das informações ao licor de 14 de junho de 2018 data em que foi proferido aquele acordo uma vez que a decisão se deu em razão do isolamento e da precariedade dos serviços de internet do município de Marechal Talmaturgo sendo portanto pontual e exclusiva para o caso afirma que não existe outra decisão senão aquela contida na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras publicada no diário eletrônico de contas de 2 de fevereiro de 2018 que fixou entendimento no sentido de que o envio intempestivo ou não envio de informações atinentes à resolução 97 a partir de julho de 2016 implicaria em multas responsáveis por fim requeriu o recebimento do presente pedido de revisão com a correção do erro apontado e aplicação de multa sancionatória ao implicado as folhas 18 e 22 a primeira inspetoria analisou os argumentos apresentados pelo recorrente emitindo relatório concluindo pelo conhecimento do pedido de revisão e no médico pelo seu provimento no sentido de revisar o acordo recorrer e deu o relatório excelência com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação considerando que o ministério público de contas foi o recorrente que o tema já está exaustivamente relatado eu me isento aqui a manifestação pode passar direto ao voto com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado excelência esse é realmente um fato interessante porque havia um desalinhamento de decisões com relação ao preenchimento de informações no licor e na reunião de 2 de fevereiro como bem colocado no recurso pelo doutor Parquet foi entendido e foi publicado que a partir de antes de 2016 para 2017 o não preenchimento correto no licor das licitações era dado como não atendido a publicidade e aí então se definiu que já existiria a multa no entanto no dia 14 de junho do ano passado quando se decidiu um processo relativo a Marechal Taumaturgo e lá era exatamente publicação de edital foi entendido que não que não deveríamos ter multa então aqui começou a divergência com relação a isso e o que foi conversado de fevereiro a junho com os gestores que é o licon a publicação no site do tribunal de contas é a comprovação da publicidade da licitação então nós aplicávamos multa porque se não estivesse no licon ou se chegasse lá uma semana depois não teria havido a publicidade e com isso nós garantíamos a publicidade de todos os atos licitatórios e com isso nós viemos aplicando a multa quando chega este processo que é de publicidade de edital onde nós inclusive para justificar esta postura anterior assumida em fevereiro por este tribunal era dito para o gestor assim quando você não consegue publicar no diário oficial de contas no diário oficial do estado o que é que você faz você cancela a licitação então o tribunal não pode abrir multa não pode abrir mão de lhe aplicar a multa porque você não cumpriu a publicidade e quando vem o dia 14 de junho num edital então mesmo que mesmo que nós possamos entender que havia problemas de internet lá em Marechal Automatulgo se havia problemas de internet naquele ato o que é que o gestor deveria ter dito não cancela a licitação até que haja internet para eu fazer a publicidade porque senão eu me escondo atrás da internet que hoje 400 reais por antena eu consigo internet em qualquer parte do país mas então eu estaria dando uma chance ao gestor de alegar o efeito da internet para não fazer publicidade sendo que a publicidade é mais importante do que o outro lado então quando em junho 14 de junho este plenário cheio e completo define que não aplica a multa ele definiu um novo marco temporal e aqui não há que se atentar não mas esse caso é só para o marechal automaturgo porque lá tinha um problema de internet não se tinha um problema de internet nós aceitamos só que se tinha um problema de internet ele tinha que ter suspendido a sessão a publicidade mais uma semana mais três dias mais cinco dias e não fez então a multa era devida se este tribunal não lhe deu não foi porque não tinha internet não lhe deu porque definiu este é o novo marco temporal então em função disso este pleno definiu que o marco temporal para o licon era 14 de junho não por causa da internet não não mas porque definiu que num caso de edital sem publicidade não se aplicava a multa então ele estabeleceu um novo marco temporal então com esta explicação e esse entendimento salvo melhor juízo o data vene a data máxima vene entendendo que não são coisas correlatas eu voto pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e no mérito pela manutenção do acordo ao recorrido entendendo que efetivamente houve aquele novo marco temporal e aposto pelo arquivamento dos autos e como voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Maria de Jesus excelência embora seja já um voto vencido pela maioria mas eu divijo do nobre relator e não entendo dessa forma eu acho que aquele aquele voto naquele dia apesar de ter sido do pleno e o pleno decidiu por maioria não aplicar a multa naquele processo mas eu não entendo que isso venha a modificar aquilo que nós já entendíamos e aplicávamos a multa pelo não cadastramento das licitações no Lincoln então eu voto com o mesmo entendimento do Ministério Público acato e do provimento ao recurso aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro relator vencida nobre conselheira Maria de Jesus passamos ao processo 24.720 continua como relator a sua excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência trato o presente processo de reconsideração interposto em face da decisão contida no acordo 2029 da Câmara exalada nos autos do processo 24.051 que apurou a responsabilidade na contratação irregular da servidora Ormezinda da Silva Souza pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira em afronta ao artigo 37 inciso 2 parágrafo 2 da Constituição Federal interposto interposto pelo doutor parquê pelo nosso Ministério Público de Contas junto a este tribunal e neste acordo os membros da segunda Câmara do tribunal decidiram por unanimidade nos termos do voto da conciliação relatora por aplicar multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 combinado com o artigo 139 inciso 2 do regimento interno desta Corte ao senhor José Raimundo de Souza da Silva no valor equivalente a 357 reais a ser recolhido ao Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias e remeter cópia da presente decisão do Ministério Público do Estado do Acre arquivar os autos após formalidades de estilo sendo vencida a relatora em parte que também condenava o senhor José Raimundo de Souza da Silva e Nilson Roberto Arial de Almeida a devolução aos cofres do município de Sena Madureira dos valores de 263 reais e 11 reais e 8 centavos respectivamente referente a correção monetária de juros incidentes sobre o FGTS não depositado em razão do contrato de trabalho firmado com a senhora Almezim da Silva da Souza no período de gestão de cada alcaide insatisfeito com o triúdo referido a resta o recorrente protocolizou o presente recurso e o recorrente é o nosso paquete em 14 de setembro de 2018 conforme consta da certidão de folha anual emitida pela Secretaria das Sessões em seu recurso requer a reforma da decisão guerreada objetivando afastar a aplicação do princípio da insignificância com consequente condenação de forma solidária dos senhores Nilson, Roberto Arial de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva ao pagamento de 159 reais e 58 centavos relativos ao dano causado ao erário público decorrente dos juros não pagos na seara trabalhista por entender que a correção monetária não representa ganho ou dano mas apenas atualização ademais requeriu aplicação de multa prevista no artigo 88 e ainda que é aquela que incide em cima do valor a ser devolvido e ainda que sejam os recorridos inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança por cinco anos no âmbito da jurisdição deste tribunal a quarta inspetoria realizou análise das folhas 14 a 18 dos autos corroborando com os argumentos apresentados pelo doutor parquê é o relatório silêncio ouço o ministério público esquece de pronunciar ou seja nesse caso vou me pronunciar porque o processo tem aqui uma manifestação de um outro colega trata-se de recurso tempestivo de reconsideração deste mpc contra o acordo número 2029 da segunda câmara que aplicou multa de 357 reais ao senhor José Raimundo de Souza da Silva ex-prefeito de Sena Madureira pela manutenção da admissão da senhora Ormezinda da Silva Souza considerada nula pela justiça do trabalho mas deixou de imputar aos responsáveis ali indicados a pena de ressarcimento decorrente de juros e multas por atraso no recolhimento de FGTS a pretexto de que é diminuto o valor a peça preenche seus requisitos de admissibilidade previsto nos artigos 67, 1 e 68 da lei complementar estadual número 38 barra 93 os argumentos expendidos procedem conforme também reconhece a instrução e demonstra que o julgado em questão não pode prevalecer a não ser por via de arbitrariedade porque contraria dentre tantos princípios administrativos o texto expresso do artigo 103 do referido diploma legal isto posto suscitamos o conhecimento e provimento ao presente pleito para fins de observância da lei mediante a inclusão do aludido ressarcimento acrescido de multa acessória é o pronunciamento com a palavra sua excelência seu relator para o seu voto obrigado excelência e aqui eu quero pedir vênia mas assim máxima vênia eu parquei até porque são dois processos por coincidência em seguida e nos dois não está comungando com isto e aqui não há nenhuma afronta apenas questão de entendimento e neste processo o importante não é os valores é a postura que nós adotaremos julgando de uma forma ou não em função de algumas devoluções e da consideração ou não do que são valores de pequena moto então tanto é que aqui neste recurso nós estamos discutindo 263 reais para um e 11 reais para outro então não é pelo valor é pelo que isto caracteriza dentro de uma prestação de contas e aqui muito bem coloca o parquei seu entendimento e tem base para dizer o que está colocado no seu recurso até porque esta discussão está nas cortes superiores então nós temos uma corte que é o STJ que elaborou uma súmula a súmula 599 que diz assim o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública publicou então e ele ainda e ele ainda diz assim insignificância eu só entendo nos crimes de descaminho artigo 334 do código penal fora isso não então esta é a visão do STJ com a qual se alinha o do outro parquei então tem base no que está colocando pronto no entanto uma outra corte superior que as vezes a gente nós até colocamos acima por ser o STF ele diz assim não há julgados admitindo porque ele tem julgados admitindo a aplicação do princípio mesmo em outras hipóteses além do descaminho e aqui nós temos o habeas corpus 103-370 julgado em 26 de abril de 2011 o habeas corpus 112-388 ministro César Peluso em 21 de agosto de 2012 segundo este entendimento que prevalece no STF e até hoje ainda prevalece lá contrariando aquele do STJ a prática de crime contra a administração pública por si só não inviabiliza a aplicação do princípio de insignificância devendo haver uma análise do caso concreto para se examinar se incide ou não o referido postulado e em grande parte das nossas decisões nós temos ido pelo STF então os dois lados tem razão então agora aqui nós temos que decidir aquilo que nós achamos coerente os dois tem razão ou seja eu tenho base legal para dizer um lado tem base legal para dizer o outro nós estamos entrando no valor do princípio da insignificância e o que tem decidido este tribunal e aqui eu quero defender como coerente porque um gestor na Secretaria de Educação do Estado do Acre ele gera um bilhão e duzentos por ano mas se ele não vir não conseguir enxergar uma multa de um carro de um dos seus motoristas que deve ter bem os trinta ou quarenta ou cinquenta de cem reais só tiver isso manchando a prestação de contas eu vou pedir a devolução com irregularidade porque diz assim quando classificada a irregularidade e houver imposição de débito eu aplico aqui mas só se fala na nossa lei imposição de débito quando colocado antes eu de falar em irregularidade às vezes há defesa que diz não eu vou dar regular com ressalva mas devolvo o dinheiro uai mas onde está escrito então entendo que esta nossa postura tem sido coerente e havia uma dificuldade em se definir o que é pequena monta e até corretamente e eu me lembro que isto não foi sempre assim neste tribunal nós até por volta de 2010 2011 com a chegada da conselheira Dulce que levantou este problema a cem reais nós tornávamos uma conta irregular e pediríamos a devolução de dinheiro e um dia ela muito bem colocou não olha temos que ver a razoabilidade e o tribunal desde então 2010 2011 se alinhou na pequena monta e eu quero dizer para os senhores que a partir daí me senti muito confortável em julgar porque eu não me sentia confortável em julgar uma devolução de cem reais e tingia a multa do gestor como irregular e sabiamente e aqui eu entendo que este tribunal também foi coerente ele definiu o que é pequena monta e definiu assim se acima de oito mil reais a lei impõe um procedimento licitatório eu não posso dizer que oito mil e um reais não é pequena monta foi sábio foi correto então primeiro se tem ou não primeira monta e aqui é uma questão de decisão STF STJ ok então pronto depois se tem definir o valor de pequena monta e o valor de pequena monta definido nesse tribunal não é limitado não ele é sensato ele tem valor ele tem teto ele está definido então nessa linha e com a devida vênia e entendendo que cabe razão o parquê por também seguir essa linha de raciocínio ela existe há discussão nisso nos tribunais superiores eu entendo que está coerente a posição que temos adotado até agora nós temos adotado a postura da pequena monta e temos definido como pequena monta os valores definidos na lei de licitação então até julho do ano passado oito mil reais a partir de julho do ano passado quinze mil e duzentos quinze mil e quatrocentos já não sei bem o valor aqui coerente por quê? porque a lei deixou de exigir licitação para quatorze mil então coerente que continua de pequena monta então nesse sentido e com vênia máxima vênia para o doutor Sérgio Cunha entendo acho razoável por todos vocês é coerente essa discussão é boa essa provocação apenas peço vênia por não estar alinhado com vossas excelências tá então nessa linha e pelos fatos aqui expostos pela colocação que aqui foi colocada eu voto pelo conhecimento do recurso de reconstrução pertinente é bom que acabamos nos alinhando por ser próprio tempestivo e no mérito por se manter a decisão recorrida aquela que não pede a devolução dos valores de pequena monta é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o nobre relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanho também o relator senhor presidente e parabenizar e análise do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro eu com todo respeito também ao olhar jurídico dos processos da gestão pública mas acredito que em um dado momento a gente tem que usar a ciência da estatística ou em alguns momentos os postulados que fazem com que as ciências sociais no caso da economia às vezes variáveis que não influenciam muito talvez na teoria econômica catéries cruz retira-se isso porque não tem muito peso para poder fazer uma análise mais correta daquele daquele fato que altera às vezes ou altera se for na contabilidade ou patrimônio se for na sociedade uma postura moral uma postura ética aqui a economia é uma ciência moral então vejo que em dados momentos a gente tem que fazer esse estudo isso pesa quanto é melhor continuar ou é melhor não continuar então é uma um processo para ter a economia processual então eu vejo que se somos um tribunal de contas e analisamos contas nós temos que também saber quanto custa um processo quanto custa e a partir daí o direito também é uma ciência que trabalha com princípios não é uma ciência da natureza que é mais possível de equacionar os seus valores concretos então trabalha com princípios nem sempre na lei quando o legislador vai fazer dá para isso sair excluindo daí a razão deles terem razão a motivação de fazer isso então mas eu acho que nós devemos ter esse custo não olhar também só pela licitação mas quanto custa um processo porque aí também vai entrar ineficiência nossa tem vários fatores que pesam até para a gente saber o que nós podemos melhorar na eficiência usando hoje as tecnologias avançadas de TI para ver se a gente melhora o custo de um processo talvez a gente possa baixar no C15 C12 porque a economia processual melhorou então mas por enquanto enquanto não temos esse estudo não chegamos lá e acho que temos que chegar é um esforço de todos dos três ambientes aqui o técnico jurídico e o nosso poder de decisão aqui no pleno mas eu acho que precisamos fazer esse estudo então por enquanto conselheiro parabéns pela análise mas eu ainda acho que os nossos processos não tem que ser visto pela ótica meramente formal tem que ser visto pela ótica mais mais fundamentada da ciência da ciência da estatística usando mais a economia do que o jurídico conselheira Maria de Jesus acompanha o relator aprovado por unanimidade temos o voto conselheiro relator passamos ao processo 24.508 tem como relator o novo conselheiro Rondo Polanco que eu passo a palavra senhor presidente eu vou retirar esse processo de pauta retirado de pauta o processo passamos ao processo 24.188 que continua como relator sua excelência conselheiro Rondo Polanco obrigado nobre presidente senhor procurador Sérgio conselheira conselheiros nossa colega que acompanha aqui a nossa sessão a Érica trata-se de denúncia encaminhada encaminhada pela DAFO com vistas a apurar acumulação de remuneração de cargos 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 público na contratação do servidor Daniel do Nascimento Oliveira da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul e um terceiro vínculo em outro estado de responsabilidade do prefeito senhor Sebastião Sousa Correia o nosso corpo técnico emitiu pareceres pareceres análise técnica as folhas 31 a 50 depois das 103 a 119 depois das 139 e 140 a expedição de mandatos de citação a senhora Saguana Leite Sá Paulo Cavalho ex-secretária de gestão a senhora Flora Valadares Coelho também ex-secretária de gestão ao senhor Rui Manoel Rodrigues Arruda ex-secretário de saúde e ao Gemil o senhor Gemil de Abreu Júnior também secretário de saúde ex-secretário ao prefeito do município de Rodrigues Alves Francisco Ernildo de Freitas e a época o senhor Daniel do Nascimento Oliveira apresentação de defesas e justificativas da Saguana do Paulo do Rui Rui Emanuel da senhora Flora Valadares do Daniel que é o envolvido e o senhor Gemil e o Francisco Ernilson de Freitas esses que ficaram inestes conforme certidão as folhas 88 parecer ministerial as folhas 124 e 145 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação trata-se de denúncia enviada à ouvidoria desta corte de contas segundo a qual o senhor Daniel do Nascimento Oliveira acumularia ilegalmente cargos públicos de médico ortopedista no âmbito estadual e no município de Rodrigues Alves após a instrução preliminar foi determinada a citação das senhoras Savana Leite de Sá Paulo Carvalho e Flora Valadares Coelho ex-secretárias estaduais de gestão administrativa dos senhores Rui Emanuel Rodrigues Arruda e de Emil Salim de Abreu Júnior ex-secretários estaduais de saúde bem como do senhor Francisco Ernilson Freitas prefeito de Rodrigues Alves à época devidamente citados houve apresentação de defesas exceto por parte dos senhores de Emil Salim de Abreu Júnior e Francisco Ernilson de Freitas em estado a se manifestar o servidor implicado também se pronunciou no processo em relatório conclusivo a instrução concluiu que o servidor exerceu o cargo público de médico na SESACRE lotado no município de Cruzeiro do Sul e na prefeitura de Rodrigues Alves cada um com jornadas de 30 horas semanais não havendo demonstração de incompatibilidade de horários nessas condições e não havendo no processo nenhuma comprovação do suposto vínculo mantido no estado do Amazonas concordamos com a recomendação ao município de Rodrigues Alves e à Secretaria Estadual de Saúde para que observem as regras constitucionais para acumulação de cargos públicos inclusive a compatibilidade de horário das funções é o pronunciamento com a palavra e à sua excelência relator para o seu voto Sr. Presidente o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial e logo em seguida é dar conhecimentos ao prefeito Sebastião de Souza Corrêa e ao denunciado o Sr. Daniel do Nascimento Oliveira do resultado deste julgamento recomendar ao município de Rodrigues Alves e à Secretaria Estadual de Saúde para que observem as regras constitucionais para acumulação de cargos públicos inclusive a compatibilidade de horários das funções em seguida pelo arquivamento em votação o conselheiro José Augusto acompanho o voto o conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto Sr. Presidente o conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora o conselheiro Maria de Jesus acompanho o relator aprovado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator e passamos ao processo 23.327 que continua como relator Sr. Presidente o conselheiro Ronaldo Polanco 23.327 trata-se de inspeção para verificação da existência de atos nulos em descumprimento de medidas disciplinares da lei complementar 101 barra 2000 mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que se refere a geração de despesas com pessoal no exercício 2015 e 2016 o corpo técnico pronunciou-se as folhas 151 a 157 e depois de 187 a 200 mandato de citação o Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela prefeito à época apresentação de defesas e justificativas a folha 166 184 parecer ministerial a folha 205 barra 208 é o nosso relatório com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação trata-se de expediente da DAFO noticiando abertura de inspeção para verificação de atos nulos quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com pessoal conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas que atesta a despesa no patamar de 71,56% da receita corrente líquida no terceiro quadrimestre de 2014 69,58% no terceiro quadrimestre de 2015 e 61,50% no terceiro quadrimestre de 2016 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 151 a 157 pugnando pela audiência do gestor citado as folhas 161 a 163 o Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela prefeito à época apresentou defesa tempestiva o relatório de análise técnica complementar folhas 187 a 194 processo encaminhado a esse parquê em 5 de abril de 2019 compulsando os autos verifica a sua ocorrência de descumprimento do artigo 20 da lei complementar federal número 101 barra 2000 tendo como consequência a nulidade dos atos que geraram o aumento da despesa pessoal do município de Porto Acre e as restrições previstas no artigo 23 parágrafo 3 nos moldes do inciso 1 do artigo 21 da mesma lei e que a análise destes autos é referente apenas ao exercício de 2016 já que o processo TC número 20 518 2015 50 verificou os exercícios de 2013 a 2015 sendo aplicada a multa ao gestor a DAF a DAF constatou que no exercício de 2016 o quantitativo de cargos comissionados nomeados foi no total de 50 sendo destes 5 secretários do município 19 diretores administrativos 24 chefes de setores e de departamentos um controlador geral e uma secretária e que mesmo com o limite de gastos com o pessoal excedido estes cargos estão abrangidos pela excepcionalidade considerada no acordo o número 10.017 barra 2016 do Tribunal de Contas do Estado ademais conforme a análise da área técnica em 2016 houve um aumento da receita corrente líquida de 14% e uma redução do limite de pessoal de 1,97% apesar de na sua defesa o gestor afirmar que o FPM reduziu em 2,3% em termos reais em 2015 que o município perdeu cerca de 6.377.233 o que causou um desequilíbrio financeiro com reflexo direto nos percentuais de despesas com o pessoal cumpre ressaltar que o gestor vinha fazendo esforços para enquadrar as despesas com o pessoal nos limites da lei complementar federal número 101 barra 2000 sem a criação de cargos ou alteração de salário que comportasse aumento de despesas e ainda publicou o decreto número 1170 que susta todos os atos inerentes à lei municipal número 565 barra 2015 e do edital número 01 barra 2016 em cumprimento à determinação desta corte de contas além da publicação do decreto número 1224 que teve como objetivo a redução linear de 30% dos subsídios do prefeito vice-prefeito secretários municipais e diretores revisão e retirada de gratificação e suspensão de todas e quaisquer vantagens preservando o mínimo legal demissão de comissionados no total de 32 exonerações além disso o PIB nacional anual fechou em menos 3,5% no ano de 2015 e 2016 tendo baixo crescimento a taxa de variação real acumulada inferior a 1% no período correspondente o que reflete diretamente nos repassos municipais restou comprovado que apesar da não recondução da despesa com o pessoal ao limite legalmente previsto o gestor tomou várias medidas objetivando a redução das despesas que decresceu nos exercícios de 2015 e 2016 em consulta ao SIPAC ante o exposto considerando que o gestor adotou medidas para a recondução da despesa com o pessoal ao limite previsto na LRF este MPC acompanha a instrução e opina pelo arquivamento dos autos é o pronunciamento comparar o seu excelência o relator para seu voto senhor presidente eu vou adotar considerando aqui os termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 pela emissão de acordo considerando regular a inspeção realizada na prefeitura de Porto Acre para a verificação da existência de atos nulos em descumprimento das medidas disciplinares da lei 101 barra 2000 no que se refere a geração de despesa com o pessoal nos exercícios 2015 e 16 aqui a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela Prefeito à época então é o mesmo olhar do parecer ministerial logo em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento em votação o conselheiro José Augusto excelência meu o parecer também é o mesmo ministerial mas pelo arquivamento conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência realmente é pertinente a redução de PIB essas situações mas em 2014 ele tinha 71,56 em 2015 69,58 2016 61,5 então mesmo que fosse contado em dobro o prazo em dois anos ele não se ajustou e o prazo máximo é 16 meses então nesse sentido eu aplico a multa de 14.280 conselheiro Maria de Jesus eu também tenho o mesmo entendimento presidente do conselheiro Malheiro eu aplico a multa de 14.280 aprovado por maioria do termo dos votos do conselheiro relator vencido o novo conselheiro Antônio Malheiro e Maria de Jesus que aplica a multa de 14.280 passamos ao processo 24.777 que continua como relator o conselheiro Ronaldo Polanco Ribeiro obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Fernanda de Souza Assen César prefeita do município de Brasileia contra a decisão contida no acordo 10.628 barra 2018 plenário TCE exarado nos autos do processo 24.558 que condenou ao pagamento de multa na quantia de 3.570 em face segundo o acordo a reiterar os descumprimentos por parte da administração da lei de transparência no recurso a recorrente manifestou suas razões alegando que na ocasião da defesa preliminar a municipalidade já cumpriu integralmente as exigências dispostas no no check-in elaborado pela área técnica na ocasião informou desta condição de atendimento pleno das exigências da lei de transparência e ainda alegou que em casos similares esta corte contas concedeu prazo para que a administração adequasse a lei de transparência análise técnica as folhas 27 a 34 concluiu pelo conhecimento do presente de recurso e no mérito negado o provimento e que fosse mantida a decisão proferida no acordo recorrido o parecer ministerial as folhas 39 e 40 é o relatório senhor presidente a palavra a senhora procurador para o seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Fernanda de Souza sem César prefeita de Brasileia através de advogado regularmente constituído em desfavor do acordo número 11.012 barra 2018 do plenário que lhe condenou o pagamento de multa no valor de 3.570 reais pelo descumprimento dos artigos 48 e 48A da lei complementar federal número 101 barra 2000 com a redação dada pela lei complementar número 131 barra 2009 bem como lhe concedeu um prazo de 60 dias para que a atualização do portal de transparência da unidade contendo todas as informações previstas na lei de transparência o recorrente sustenta que sanou integralmente as pendências constantes no acordo guerreado razões pelas quais requer o provimento do pedido e a reforma da decisão recorrida com a consequente extinção da multa aplicada a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida o processo foi encaminhado a este órgão em 5 de abril de 2019 presente recurso é tempestivo conforme certidão de folha 21 e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido quanto ao mérito após consulta realizada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Brasileia verifica-se que o ente atendeu por completo a lei complementar nº 101 barra 2000 tendo publicado o plano plurianual referente ao período de 2018 a 2021 e os relatórios de execução orçamentária de gestão fiscal dos exercícios de 2013 e 2018 inclusive aqueles que estavam pendentes de publicação à época da elaboração do relatório técnico em atenção ao item 2 do julgado conforme documentos anexos o referido cumprimento não elimina as faltas anteriormente levantadas e nem a multa aplicada em razão do descumprimento pretérito da norma no entanto merece acolhida da recorrente a alegação de que em outros julgados o tribunal concedeu prazo para adequação do portal de transparência sem aplicação de multa embora a origem já tivesse sido notificada a respeito da matéria na pessoa do gestor anterior senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito excepcionalmente pelo provimento da medida para retirar do acordo um guerreado a multa aplicada uma vez que as faltas foram corrigidas é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente não vou me alongar eu adoto totalmente o parecer ministerial no nosso entendimento e em seguida pelo arquivamento dos presentes em votação conselheiro José Augusto eu ponho o voto conselheiro Valmir Ribeiro eu ponho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro eu ponho o voto conselheiro Maria de Jesus com o relator aprovado por unanimidade tendo o voto conselheiro relator que passamos ao processo agora 24.477 que tem como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus que eu passo obrigado senhor presidente senhores conselheiros novo procurador senhora secretária trata-se de processo instaurado com o fim de apurar a responsabilidade do senhor Ilderley de Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de Cruzeiro do Sul pelo não cumprimento das determinações contidas no acordo número 1275 de 2017 da primeira câmara deste tribunal conforme determinado no item A do acordo 1554 de 2017 o acordo número 1554 determinou abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor por não ter promovido a redução da despesa de pessoal até o segundo quadrimestre de 2017 e comprovada a sua adequação aos limites previstos na lei de responsabilidade fiscal bem como por não ter disponibilizado no site da prefeitura os relatórios de gestão fiscal conforme decidido no acordo número 1275 área técnica em sua análise inicial as folhas 13 a 20 aponta que mesmo sendo notificado das decisões deste tribunal o gestor não adequou a despesa de pessoal ao patamar permitido pela lei de responsabilidade fiscal e não publicou os relatórios de gestão fiscal referentes ao primeiro e segundo quadrimestre de 2017 no site da prefeitura e no diário oficial do estado o senhor e o derlei souza rodrigues cordeiro foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas número 1046 do dia 19 de fevereiro de 2019 porém não apresentou defesa que a dando se inerte conforme se depreende da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 35 o feito retornou a darfo para a análise conclusiva que produziu o relatório de folhas 38 a 40 o ministério público de conta manifestou-se por meio de sua procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 49 e 50 é o relatório senhor presidente uma palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de processo para apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do item 1 do acordo número 1275 barra 2017 da primeira câmara que determinou a redução do excesso da despesa de pessoal do poder executivo de cruzeiro do sul até o final do segundo quadrimestre de 2017 que não foi atendido segundo o acordo número 1554 barra 2017 a análise técnica inicialmente procedida verificou que o responsável só foi notificado do acordo número 1554 em 22 de março de 2018 e quem consulta o processo originário número 126 107 e ao CIPAC constatou que o ente apresentava despesa de pessoal da ordem de 55,93% da receita corrente líquida com pequena acréscimo em relação ao primeiro quadrimestre tendo encerrado o exercício de 2017 no patamar de 56,89% levantou também as faltas relativas à publicidade da matéria de que trata o item 2 do acordo número 1275 barra 2017 ressaltando que não verificou o cumprimento da obrigação seja no sítio eletrônico ou no diário oficial destacou ainda que no exercício de 2018 a despesa de pessoal continuou em alta estando ao final em 61,16% da receita corrente líquida pelo que sugeriu a audiência do responsável retorno dos autos para a conclusão da instrução com efeito foi citado para defesa o responsável que não aproveitou a oportunidade o relatório de análise técnica de folhas 38 a 40 verificou que a falta relativa à publicidade dos relatórios foi sanada pelo que sugeriu o arquivamento dos autos o feito foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 2 de abril de 2019 observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 é ser disso que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos o ente fica proibido de praticar alguns atos dentre eles o de conceder vantagem aumento reajuste e readequação de remuneração bem ainda criar cargo emprego ou função alterar a estrutura de carreira que implica em reajuste e contratar pessoal e horas extras se por outro lado ultrapassar o percentual máximo permitido deve reduzir o excesso nos dois quadrimestres seguintes no caso em tela o município deixou de promover a redução da despesa de pessoal que ainda sofreu pequeno acréscimo como levantado pela análise o município não promoveu a redução da despesa de pessoal nos exercícios de 2017 e 2018 mesmo após a notificação dos acordos número 1275 barra 2017 e 1554 daquele mesmo ano respectivamente em 28 de fevereiro de 2018 e 21 de março de 2018 antes exposto este ministério público de contas opina pela aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 5 da lei número 10.028 barra 2000 por descumprimento da lei complementar federal número 101 barra 2000 e pela notificação da origem para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da referida norma sobre pena de responsabilização em caso de reincidência é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada excelência então só acrescentando que em consulta ao sistema de prestação de contas verificou-se que a despesa total com pessoal do poder executivo de cruzeiro do sul no exercício 2017 e 2018 manteve-se em desacordo com o que precitou a lei de responsabilidade fiscal registrando os seguintes percentuais primeiro quadrimestre de 2017 54,66% no segundo quadrimestre 56,11% no terceiro quadrimestre 56,89% no ano de 2018 no primeiro quadrimestre foi registrado 62,28% no segundo quadrimestre 61,16% e no terceiro quadrimestre 58,56% com relação ao terceiro quadrimestre de 2017 e o primeiro quadrimestre de 2018 já houve análise processual de apuração da responsabilidade do gestor resultando nos acordos número 11.189 de 2019 deste plenário e o acordo número 11.190 também de 2019 deste plenário respectivamente condenando o prefeito Cruzeiro do Sul ao pagamento de multa no valor de 14.280 reais pela omissão em promover a redução da despesa total com o pessoal assim considerando que o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal determina que quando a despesa total com o pessoal do poder executivo municipal ultrapassar o limite de 54% o percentual excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes e tendo em vista que ao final do segundo quadrimestre de 2017 o gestor não comprovou a redução dessa despesa ao contrário elevou os percentuais previstos no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar 101 voto pela aplicação de multa o senhor de lei Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de Cruzeiro do Sul no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 combinado com artigo 5 inciso 4 parágrafo 1 da lei federal número 10.028 de 2000 pela omissão em promover a redução da despesa total com o pessoal na forma e nos prazos previstos em lei para recolhimento no valor no prazo de 30 dias após a notificação deste pela determinação ao gestor da recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista a situação apontada pela determinação do acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul à procuradora chefe do Ministério Público Estadual e ao presidente do Tribunal de Justiça Estadual e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos em votação em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco desculpa conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco aprovado por unanimidade do termo do voto da conselheira relatora que continua com a palavra com o processo agora 24.778 78 Obrigada senhor presidente trata-se de pedir de revisão interposto pelo senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito municipal de Bujari através de seu advogado constituído contra a decisão contida no acordo número 2.148 de 2018 da segunda Câmara deste tribunal exarada nos autos do processo número 24.382 que apurava a responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico do Lincoln em descumprimento à resolução TCEAC número 97 de 2015 o julgamento do feito ocorreu em 11 de dezembro de 2018 na sessão de número 70 da segunda Câmara onde foi decidida a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora em aplicar multa solidária de 3.570 aos senhores Romualdo de Sousa Araújo e Giovanni da Silva Soares prefeito e pregoeiro da prefeitura municipal de Bujari respectivamente conforme estabelece o artigo 5º da resolução TCEAC número 97 combinado com o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 em razão do prefeito não encaminhar o Lincoln com com uma inegibilidade de licitação uma adesão a ata de registro de preço e oito contratos e do pregoeiro encaminhar intempestivamente um processo licitatório dois notificar o senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito municipal de Bujari para normalizar os envios de informações ao sistema Lincoln no prazo de 30 dias e observe as obrigações previstas na resolução 97 sobre pena de responsabilidade determinar o acompanhamento por parte da DAF do cumprimento ou não do item 2 deste acordo determinar na hipótese de descumprimento a cobrança via judicial nos termos do artigo 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei número 38 determinar o arquivamento do feito após a formalidade de estilo o gestor foi notificado da decisão proferida no mencionado acordo por meio do diário eletrônico de contas número 1046 19 de fevereiro de 2019 como se verifica pela certidão de folha 8 destes autos insatisfeito com o teor do referido acordo protocolizou intempestivamente por meio de seu advogado constituído recurso de reconsideração como instrumento recursal foi interposto intempestivamente conforme consta da certidão emitida pela secretaria das sessões a folha 5 a solicitação foi acatada em função do princípio da fugibilidade recursal como pedido de revisão no pedido de folhas 2 a 4 o recorrente alega em síntese que de fato não houve a correta inserção dos dados no sistema Lincoln todavia não se verifica nos autos do processo em análise citação formal do recorrente para que se manifestasse em sede de defesa momento em que oportunamente corrigiria todos os supostos erros indicados que fica nítido neste processo que o trâmite descumpriu um direito basilar esculpido no ordenamento jurídico qual seja o do contraditório e ampla defesa que a lógica jurídica procedimental para condenação em multa não teve fundamento na lei propriamente dita e sim na resolução TCA número 97 notadamente em seu artigo 5º ao final do pedido requer o acolhimento das razões recursais apresentadas para no mérito diante de vício insanável reformar o entendimento exarado no acordo número 2.148 da segunda câmara deste tribunal absolvendo o gestor da condenação imposta com base no princípio da autotutela administrativa em face do exposto o grupo de trabalho do Lincoln analisou os argumentos e documentos apresentados pelo recorrente emitindo o relatório técnico de folhas de 20 a 27 o ministério público de contas pronunciou-se as folhas 37 a 38 por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente uma palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recurso intempestivo de reconsideração formalizado pelo senhor Romualdo de Souza Araújo o prefeito de Bujari através de seu advogado constituído contra o acordo número 2.148 barra 2018 da segunda câmara o qual multou em 3.570 reais solidariamente com o senhor Giovanni da Silva Soares pregoeiro em razão do descumprimento a resolução TCE número 97 barra 2015 colhido no processo número 24 382 2018 o pleito foi atuado foi atuado como pedido de revisão sem operar efeito suspensivo no julgado em questão sob a perspectiva da ampla defesa e contraditório bem como com base na relativa informalidade que rege o processo interno e ainda para o fim de correção de qualquer erro ou engano apurado os argumentos do peticionário resumem-se em que houve cerceamento de defesa em face da falta de sua citação para resposta a acusação de descumprimento a citada normativa e que a multa aplicada seria nula por não se respaldar em lei a instrução rechaçou que tenha havido prejuízo à defesa conforme apontamentos de folha 24 e a própria atuação do feito número 24 382 2018 00 prova especial zelo com o devido processo legal em matéria de aplicação de multa sanção por descumprimento a normatização da corte no tocante à necessidade de lei formal para amparar a penalização a análise afastou diante da autorização conferida pelo artigo 39 da lei complementar estadual número 38 barra 93 isto posto e não havendo erro a reparar concordamos com o recebimento e reconhecimento da improcedência deste pedido é o pronunciamento a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado senhor presidente o problema em questão tem origem na falta de inserção no cadastro do sistema Lincoln de um processo de inexigibilidade de licitação uma adesão à ata de registro de preço e oito contratos contrariando dispositivos da resolução TCE número 97 nas alegações apresentadas o gestor reclama de ausência de citação formal de violação do direito de defesa e do contraditório e afirma ter havido uma inversão da lógica jurídica procedimental uma vez que a condenação não derivou da lei propriamente dita e sim de uma norma de cunha administrativa examinadas as justificativas apresentadas sobre os itens reclamados não se vislumbra embasamento plausível para excluir a responsabilidade do impetante posto que este foi citado por meio do diário eletrônico de contas como se observa a folha 15 além de se constatar através do ofício número 149 de 2018 do gabinete do prefeito as folhas 18 juntado a estes autos uma solicitação de prorrogação de prazo para apresentar esclarecimento que prova ter conhecido a citação quanto a necessidade de lei formal para respaldar a penalização vê-se no acordo número 2148 que a multa está fundamentada na resolução 97 e na lei número 38 artigo 89 inciso 2 que eu aqui transcrevo mas não vou ler porque todos nós já conhecemos a resolução número 97 de 2015 é uma norma regulamentar prevista no artigo 39 da lei complementar número 38 93 a lei orgânica do tribunal de conta do estado do Acre também transcrevo no meu voto assim em face de todo o exposto voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio intempestivo para no mérito negar de provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 2148 da segunda crâmara deste tribunal com seus próprios fundamentos pela notificação do senhor Romualdo Sousa Araújo prefeito município de Bujari acerca do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento do processo é como voto em votação em votação conselheiro José Augusto com o relator conselheiro Valmir Ribeiro com o próprio voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência na mesma linha aquela data de 14 de junho ela é com relação só afeta a intempestividade não envia e no presente recurso ele não entra na comprovação se ele tivesse entrado na comprovação da ausência de publicação talvez até tivesse mudado mas nesse sentido eu acompanho o voto da nova relatora conselheiro Ronaldo Polanco foi um voto aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora encerrada a pauta temos aqui um expediente da câmara municipal de Assis Brasil uma consulta assunto consulta do pagamento do subsídio de vereador de acordo com o IPC social senhor presidente em razão da implantação da nova sistemática do E-Social que unificou o RAIS o GFIP e o DIF dentre outros programas vinculados ao servidor efetivo bem como prestadores de serviços em que estabelece o pagamento no último dia útil dos servidores sendo assim venho por meio desta fazer consulta a este Egrésio Tribunal de Contas do seguinte quesito qual data correta a ser feita o pagamento dos vereadores sob os parâmetros e sistemática estabelecida do E-Social sem mais para o momento redeiro voto de estima e considerações ouça que dentro dessa linha de da orientação aos gestores opino favoravelmente a resposta ouça o novo conselheiro José Augusto mesmo a forma conselheiro Paulo Ribeiro meu pensamento senhor presidente Antônio Malheiro possamos responder em tese conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Maria de Jesus também o mesmo entendimento recebido para dada a sua resposta em tese não havendo mais expediente vamos às comunicações uma palavra sua excelência ao procurador obrigado senhor presidente quero agradecer a todos que contribuíram para a realização dessa sessão cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro José Augusto da mesma forma excelência e um bom fim de semana a todos conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente da mesma forma quero agradecer a presença de todos e desejar a todos um bom final de semana muito obrigado conselheiro Antônio Malheiro também senhores cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronaldo Polanco nada a comunicar conselheiro Maria de Jesus também da mesma forma cumprimentar a todos os presentes e agradecer aqueles que colaboraram com a realização desta sessão desejar um bom final de semana no mesmo sentido também agradecer a todos ministério público senhores conselheiros senhoras conselheiras encerrado também a sessão convoco uma dia e hora regimental e aí e aí Legenda Adriana Zanotto